Fala pessoal, estamos aqui no campo de Guarulhos, estou aqui com o Trigo, presidente da Federação Paulista de Futebol Americano, Guti, prefeito de Guarulhos. Começando com você, prefeito, pela segunda vez Guarulhos recebendo a SPFL, mais uma vez a semifinal, mais uma vez a equipe do Guarulhos Vários participando. Então como que é para a cidade de Guarulhos estar abrindo as portas para o futebol americano mais uma vez? Bom, primeiro que é um grande evento, que a gente fica orgulhoso de receber, a gente agradece a toda a organização, toda a Federação Paulista por escolher Guarulhos para sediar a semifinal. E Guarulhos quer cada vez mais estar no circuito nacional do futebol americano, não só com um bom time, disputando sempre aí entre os finalistas, mas também com o estádio que está para sair, está no forno aí, só não saindo porque estamos em período eleitoral e tem algumas restrições. E aí acabando o período eleitoral, a verba deve chegar para a cidade e aí a gente começa todo o procedimento de licitação e construção. E Trigo, eu queria que você falasse um pouco também no estádio, mas eu queria falar para você, tira um pouco do peso do peito, agora saber que finalmente saiu depois de todas as discussões e todas as reuniões para acontecer. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao prefeito Guti por ter aberto as portas da cidade para a gente pela segunda vez esse ano. Jogou futebol americano, foi um bom running back, agora não pode mais porque o joelho não ajuda. E Guti, esse ano você vai estar dando aqui o chute inicial aqui do jogo. O ano que vem a gente vai estar dando na casa do futebol americano, o primeiro estádio de futebol americano do Brasil? É isso aí, vamos ter o primeiro estádio de futebol americano do Brasil aqui em Guarulhos. O pessoal quando estiver passando de avião vai ver lá de cima, lá embaixo o estádio bonitão. E é o que eu falei, Guarulhos entrou com a parte de todo o terreno, de toda a área, a gente conseguiu fazer em tempo recorde. Quando o Trigo me procurou, eu falei, não, vamos fazer esse negócio acontecer. E agora é só esperar essas burocracias eleitorais e depois disso, pau na máquina e vamos fazer o primeiro estádio aqui de futebol americano em Guarulhos. E não teve discussão nenhuma, quando eu procurei o Guti, ele já de portas abertas, agradecer ao Paulão que intermediou essa conversa, agradecer muita gente aí. Tem o departamento de obras de Guarulhos, departamento de esporte de Guarulhos, muita gente envolvida, nos atenderam de portas abertas, só agradecer ao prefeito, muito obrigado aí. E parabenizar também o deputado Frota, ele que intermediou tudo com o governo do estado, então isso é extremamente importante. Para vocês verem que nada que é impactante, nada que é grande acontece sozinho com uma pessoa, depende de uma conjunção de fatores e todo mundo trabalhou duro para que de fato o nosso estádio futebol americano seja a realidade. Bom gente, é isso, ficando por aqui, queria agradecer mais uma vez o Trigo, mais uma vez o Guti e vamos ver, se no ano que vem a gente já vai ter o nosso pontapé inicial. Vamos ver não, vai cá, ele vai estar bom do joelho e vai jogar ainda. Vai estar bom do joelho e vai dar o chute inicial então do primeiro campo de futebol americano aqui do Brasil. Muito obrigado, falando por alguém que está dentro do futebol americano, vai ser muito bom para a modalidade como um todo ter mais um campo, ter um campo aqui na cidade de São Paulo, estado com o maior campeonato estadual do país. E é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui.